Eu sei Talvez eu tenha sufocado O sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar E apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar E apesar de tudo que vivi E apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão foi te amar Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar E vai chorar A aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama A viver e dar valor no amor de quem te ama Amém Amém